Aumentar as vendas da sua loja virtual, ampliar o ticket médio, usar mais no argumento de venda sem precisar investir em descontos ou promoções para os seus clientes. Gostou? Essas são apenas algumas das vantagens de mostrar parcelamento na loja Shopify. No vídeo de hoje eu vou apresentar outros benefícios de usar essa estratégia e também uma ferramenta que vai te ajudar a mostrar parcelamento na sua loja virtual. Fala galera do Negócio em Mente, meu nome é Amanda Brito, que trabalha há mais de 10 anos com marketing digital. E hoje eu vim aqui para a gente conversar sobre um dos argumentos de venda mais importantes para qualquer pessoa usar no seu e-commerce ou na sua loja virtual no modelo de dropshipping, que são as formas de pagamento. Sem dúvida, oferecer formas de pagamento diferentes que atendam à necessidade do cliente é sim um dos argumentos de venda mais importantes de qualquer tipo de loja virtual, de qualquer tipo de e-commerce. Isso porque o cliente pode ter gostado do seu produto, pode ter gostado até do seu preço, mas se a forma de pagamento que você oferece não é compatível com as opções que ele tem em mãos e que ele pode usar, ele infelizmente não vai poder concluir a compra com você e pode até passar para um outro concorrente que vende o produto mais caro, mas que oferece a forma de pagamento ideal para o cliente. Isso acontece, por exemplo, quando você só oferece formas de pagamento que estão relacionadas a pagamento com cartão de crédito. Muitos brasileiros, milhões de brasileiros na verdade, não têm acesso à conta bancária, não têm acesso a cartão de crédito. Então, quando eles entram no seu site e veem que você só oferece opções de pagamento via cartão de crédito ou mesmo o Pix, mas eles não têm acesso à conta bancária, eles podem simplesmente não fazer a compra do seu produto por conta de uma falta de opção de forma de pagamento do seu site. Bom, mas o vídeo de hoje não é para a gente falar sobre boleto. Eu vou deixar aqui nos cards, aqui na descrição também, algumas sugestões de vídeos se você tem interesse em aprender mais sobre essa forma de pagamento. Mas o nosso objetivo aqui, nesse vídeo, é falar sobre qual a importância, por que você deve mostrar o parcelamento dentro da sua loja virtual e como usar o parcelamento como realmente um argumento de venda que vai ajudar nos resultados efetivos da sua loja virtual. No final do vídeo, então fica com a gente até o final, a gente vai apresentar uma ferramenta que vai te ajudar a colocar, na verdade, um aplicativo dentro da Shopify, que você encontra dentro da loja de aplicativos da Shopify, que vai permitir que você coloque, que você mostre as opções de parcelamento, né, do seu produto na sua página de produto mesmo, e não só lá no final, no checkout, na hora do cliente fazer o pagamento. Bom, o cartão de crédito, ela é a forma de pagamento mais usada quando a gente fala de comércio eletrônico. Grande parte dos usuários usam um cartão de crédito para fazer alguma compra online. Na verdade, 7 a cada 10 transações em plataformas de comércio virtual são feitas a partir do cartão de crédito. E uma das grandes razões para que isso aconteça é a opção de parcelamento, que está atrelado geralmente a vendas de cartão de crédito. Na verdade, 47% das vendas de cartão de crédito dentro de plataformas de e-commerce são feitas por meio do parcelamento virtual. Bom, diante desses números, fica fácil entender que é necessário sim mostrar parcelamento dentro da sua loja virtual da Shopify. Mas como fazer isso? Bom, se você já tem uma loja virtual na Shopify, você sabe que mesmo com os getaways de pagamento e os checkouts oferecidos pela plataforma, você não consegue mostrar as opções de pagamento, as opções, na verdade, as opções de parcelamento, na página de produto. Você não consegue mostrar, por exemplo, valor à vista R$500, número de parcela R$10, valor da parcela R$50. Você só consegue que o cliente tenha acesso a essa informação lá na página de checkout, lá na página de pagamento. Mas o ideal é que você traga essa informação já para a página de produto. E quando o cliente, quando o usuário acessar o seu anúncio ou chegar no seu site, na sua página de produto, por meio das suas estratégias de atração, ele logo naquela página já tem acesso à informação de pagamento, às formas de pagamento que você oferece. Esse detalhe, que seria apenas um detalhe, na verdade, ele é muito importante para as suas taxas de conversão. Graças a essa informação, a informação do parcelamento, das opções de forma de pagamento que a sua loja oferece, o cliente pode, sim, se interessar a continuar a saber mais sobre o produto e avançar até a compra efetiva do item que você está oferecendo. Bom, mas vamos lá, então, para as quatro principais vantagens de mostrar parcelamento na Shopify. A primeira é o aumento da taxa de conversão, ou o aumento da taxa de venda. Sim, como a gente estava falando até agora, o parcelamento, as opções de parcelamento que a sua loja oferece, elas podem ser usadas para ampliar o número de vendas da loja. Isso porque você consegue ampliar o seu público. Quando você faz vendas apenas à vista, o que seria o sonho de qualquer empreendedor, de qualquer vendedor online, você atinge apenas as pessoas que têm condições de assumir aquele valor naquele mês. Você, então, tem acesso a um público tamanho X, porque é aquele público que realmente tem condições de pagar à vista e que não se importa, não precisa parcelar. Só que a gente sabe que nem todo mundo, né, que a gente poderia vender, tem condições financeiras de arcar com determinado preço de produto num único mês. Quando, então, você opta por oferecer o parcelamento e, principalmente, por mostrar o parcelamento que a sua loja virtual oferece ao cliente, você atrai mais gente. Você atrai tanto o público que pode pagar à vista, quanto o público que não pode pagar à vista, mas que pode arcar, não com montante total naquele mês, mas com pequenas parcelas ao longo de um período de tempo. Então, é muito fácil entender que quando você opta por oferecer e por mostrar o parcelamento na Shopify, você amplia, você tem o potencial de ampliar o número de vendas da sua loja virtual. Bom, a segunda razão de por que mostrar parcelamento na Shopify está relacionada ao ticket médio. Bom, você, como empreendedor, provavelmente já pensou e já usa, né, esse indicador, que é o ticket médio, para identificar como é que a sua loja vende, o que a sua loja vende mais. E, provavelmente, você também usa o ticket médio como um objetivo a ser alcançado. Ou seja, você tem como objetivo na sua loja virtual ampliar esse ticket médio, fazer com que os consumidores da sua loja comprem mais dentro da loja. O ticket médio, quanto maior esse ticket médio, mais proveito você tirou do cliente que você já investiu para levar até a sua loja virtual. Então, é importante, sim, que você crie estratégias para ampliar esse ticket médio. E aí, entre essas estratégias, estão cross-sell, op-sell, enfim, existem várias opções de ações que vão incentivar o seu cliente a comprar mais, frete grátis a partir de determinado valor. Mas, quando a gente fala de estratégias para ampliar o ticket médio, é importante também que você considere a forma de pagamento. Da mesma razão de, para comprar um produto, o cliente não tem condições de comprar um produto de R$1.000, mas ele pode comprar um produto de 10 vezes de R$100, você também pode incentivar um cliente, ao invés de ele comprar um produto de R$500 e parcelar esse produto de R$500, ele pode comprar dois produtos de R$500, totalizando R$1.000, e ele vai pagar ao longo dos meses. Essa é uma estratégia muito efetiva para ampliar o ticket médio, porque deixa a parcela pequena, essa parcela cabe no orçamento, e ainda tem como vantagem o cliente ter acesso ao produto naquele mês, e não precisar esperar ter um outro mês, juntar dinheiro para comprar o produto em um outro momento. Ele já vai poder aproveitar o uso daqueles dois produtos, ou mais produtos em conjunto, naquele momento em que ele está fazendo aquela compra, até o produto chegar dentro da sua loja. Então, mais uma vez, a mesma linha de raciocínio de porquê é importante mostrar o parcelamento para ampliar as vendas, as taxas de venda e de conversão da sua loja virtual, elas também podem ser usadas para a ideia de aumentar o ticket médio. O valor total é parcelado, é dividido em várias parcelas, e o valor da parcela cabe no bolso de grande parte dos seus clientes, facilitando, então, a venda para mais gente e uma venda maior. A terceira razão de porquê mostrar parcelamento na loja virtual está relacionada à redução da emissão de boleto. Mas agora você pode me perguntar, Amanda, por que eu gostaria de reduzir a emissão de boletos e ampliar o número de vendas do cartão de crédito, sendo que normalmente no cartão de crédito eu pago taxas muito maiores do que na emissão de boleto? Bom, o principal ponto para entender nessa dinâmica entre boletos versus cartão de crédito é que o boleto, mesmo sendo uma opção muito procurada ainda dentro do mercado brasileiro, é uma opção que ainda tem altas taxas de desistência. Na verdade, só 49% dos boletos emitidos são efetivamente pagos. Isso quer dizer que mais que 50% dos boletos emitidos não são pagos. Logo, você acha, você convence o seu cliente, você usa todo o argumento de venda, ele se interessa pelo seu produto, ele chega a emitir o boleto, mas ele não faz o pagamento. Por que ele não faz o pagamento? Existem muitas razões. Desde ele esqueceu do boleto, ele esqueceu que ele tinha que pagar, até a etapa dele ter desistido da compra, a empolgação de comprar um produto ter diminuído e ele ter desistido daquela compra naquele momento. Então, quando você faz vendas por boleto, você perde essas vendas por impulso, que são, né, quando a gente fala de mercado virtual, quando a gente fala de e-commerce, são grande parte, representam grande parte do volume de vendas de uma loja virtual. Então, sim, uma das estratégias hoje muito adotadas é buscar a redução da emissão de boleto e ampliação das vendas pelo cartão de crédito. Quando você faz a venda pelo cartão de crédito, o cliente, ele já conclui a compra ali, naquele momento ele não precisa, ele não tem tempo de pensar mais, ele não precisa pensar mais, ele já consegue adquirir o produto. Naquele momento, a única coisa que ele tem que esperar agora é o produto realmente chegar. Então, tendo em mente que o seu objetivo é reduzir a emissão de boletos, oferecer o parcelamento como argumento para isso, é ideal. Quando a gente fala de compra à vista, em muitos casos, os clientes podem optar pelo boleto por diversas razões, para não ocupar o limite do cartão de crédito ou porque se sentirem mais seguros no boleto do que o pagamento de cartão de crédito numa loja que, de repente, eles ainda não conhecem. Mas se você oferece como opção de pagamento o parcelamento, que só pode ser feito a partir do cartão de crédito, você tem aí um argumento que chama o cliente, ao usar o cartão de crédito, a concluir a compra naquele momento sem deixar que ele pense muito depois e, de repente, desista, por diversas razões, de concluir a compra. Eu vou deixar aqui também nos cards alguns vídeos que a gente fala sobre boleto e por que, de repente, as suas vendas de boleto estão muito altas, como reduzir isso e como também aprender a converter boletos, né? A fazer com que pessoas que optem por boletos realmente concluam a compra. Também existe um aplicativo incrível para isso que se chama Boleto Recover. Vou deixar aqui na descrição um link para você conhecer um pouco mais a página desse aplicativo da Shopify e entender como é que ele funciona e como ele pode ser útil para a sua loja virtual. Agora a gente está chegando na nossa última vantagem de por que mostrar parcelamento na loja Shopify. Então, se você gostou até aqui, já deixa seu like, se inscreve no canal para você receber sempre notícias de última hora, informações, dicas quentes sobre e-commerce, dropshipping e tudo o que envolve esse universo de comércio eletrônico. A última dica, na verdade, a gente já comentou em alguns momentos ao longo desse vídeo, é usar o parcelamento como argumento de venda. E é interessante a gente destacar esse ponto porque quando a gente usa o parcelamento como argumento de venda, a gente não está dando desconto para o cliente, a gente não está precisando dar frete grátis, a gente, inclusive, pode ter um produto um pouco mais caro do que o do concorrente se a gente oferecer uma forma de pagamento mais interessante, por exemplo, o maior número de parcelas que o cliente pode comprar. Às vezes, para ele, vale mais a pena pagar por um produto um pouco mais caro que não pede no orçamento mensal dele do que economizar algum dinheiro, mas ter que desembolsar um valor maior naquele mesmo mês. Então, é interessante você pensar isso tanto para as suas estratégias de cross-sell, up-sell, como a venda normal de um único produto em que você precise usar argumentos de venda como descontos ou frete grátis. Então, é uma opção aí também para você atrair a atenção do seu comprador, do seu cliente. Esse argumento de venda pode ser usado, inclusive, em anúncios, nas suas redes sociais, dentro de plataformas como o e-mail marketing. Então, você pode usar esse argumento de vendas não só na sua página de produto dentro da sua loja virtual, mas também nos mecanismos que você usa para levar usuários para a página de produto para a sua loja virtual. Então, sejam anúncios ou outras estratégias que você utiliza de atração, de venda e de marketing para o seu e-commerce. Dito as quatro principais vantagens de porquê mostrar parcelamento na sua loja Shopify, vamos entender, então, a ferramenta, vamos conhecer, né, a ferramenta que vai permitir que você faça isso. Se você já tem uma loja virtual na Shopify, você sabe que não é possível, né, mostrar sem usar algum recurso, mostrar o parcelamento na página de produto. Você só consegue mostrar as opções de parcelamento quando o cliente já está lá finalizando a compra dele. Se você não mostra as opções de parcelamento na página de produto para que o cliente tenha acesso quando ele entra na página, independente da fonte de tráfego que alcançou aquela página de produto, você deixa de aproveitar aquele argumento de vendas e todas as vantagens que a gente falou até agora, porque o cliente, ele só vai descobrir no final, no final ele já está mesmo interessado em fazer a compra, então você perde muitos clientes aí no meio desse caminho, muitos clientes que ainda não chegaram lá para finalizar realmente a compra. Mas, dentro da loja de aplicativos da Shopify, você encontra um aplicativo que chama Parcelamento Installment. Esse aplicativo, ele permite que você mostre o parcelamento, as opções de parcelamento em todas as páginas de produto da sua loja virtual. Então, você instala esse aplicativo, então você pode editar questões como negrito, colocar o preço e as opções de pagamento em negrito, alterar a cor para que ela se encaixe no layout, na sua estratégia de vendas e no layout da sua loja virtual. O aplicativo, ele também é, ele consegue se adaptar a diversos temas da Shopify. Eu vou deixar aqui na descrição a lista de temas que podem ser usados junto com esse aplicativo. Além disso, o próprio aplicativo já faz o cálculo e mostra para o cliente as opções de parcelamento com juros, as opções de parcelamento sem juros e permite que você mostre essas opções em todas as páginas de produto e não só na hora que o cliente estiver lá concluindo o pagamento dele. E aí, é claro, né? Você que disponibiliza todas as informações e você que define quais são os critérios para parcelamento, você que define o número de parcelas e se existirá juros ou não e o próprio aplicativo já faz o cálculo, tornando automático, facilitando essa gestão de apresentação do preço, destacando um preço dentro da sua página de produto. Quando a gente fala de página de produto, sem dúvida, tomar cuidado com o destaque que o preço vai ter e com as formas de pagamento que o cliente vai ter acesso é muito importante. A gente também tem um vídeo aqui no canal que fala sobre como construir sua página de produto ideal. Também vou deixar aqui nos cards para que você tenha acesso, para que você confira as outras dicas que não estejam só relacionadas ao preço, mas sem dúvida, destacar o preço que você quer, as formas de pagamento, as opções de parcelamento é muito importante dentro de uma página de produto. E quando a gente fala desse aplicativo, o parcelamento, installments, você pode utilizar essa estratégia de forma muito atrativa dentro da sua página. Eu vou deixar aqui do lado uma imagem de exemplo para você entender como é que vai estar apresentado o seu preço parcelado para o seu cliente dentro da sua página de produto. Então você vai ter o preço à vista, o número de parcelas e o valor por parcela. A informação fica clara, transparente, o cliente já se sente seguro porque ele entende exatamente quanto que ele vai pagar por mês, ele também já consegue observar se ele vai ter juros, se ele não vai ter juros e aí você usa isso de forma estratégica para se comunicar com o seu cliente e fazer com que ele realmente tenha interesse em fazer a compra do produto. Por último, o parcelamento installments ainda te dá sete dias grátis para você poder testar a ferramenta, entender como é que ela funciona, entender como é que as páginas de produto da sua empresa vão ficar quando você utilizar esse dispositivo, esse aplicativo para mostrar o parcelamento dentro das páginas de produto da sua loja Shopify. Então, acessa a loja virtual da Shopify, instala esse aplicativo e vê direitinho como é que vai ficar aparecendo o parcelamento, como é que ele permite que você mostre o parcelamento dentro das páginas da sua loja virtual. Dessa forma, você pode editar, entender como é que ele pode aparecer de acordo com o tema da sua loja virtual, Shopify, e assim fazer testes e entender como é que ele funciona de maneira integral, como ele funciona de maneira integral e como ele pode trazer benefícios para a sua loja virtual. Aproveita os dias grátis. Se você tiver alguma dúvida durante esse período e também depois que você contratar mesmo o aplicativo, eles têm um suporte super interessante que vai tirar todas as suas dúvidas. Então, acessa lá também o suporte. Se você ficar com alguma dúvida, também pode deixar aqui nos comentários que vai ser um prazer responder para vocês todas as dúvidas que você tiver sobre esse aplicativo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal e até a próxima! Transcrição e Legendas por Quintal